O projeto de lei que pretende responsabilizar motoristas com custos de tratamento e recuperação de animais atropelados foi admitido pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta é de autoria do deputado Márcio Machado, do PL, e altera a lei que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais. A proposta segue para análise da Comissão de Finanças. Outra matéria do parlamentar aprovada pela CCJ dispõe sobre o recebimento pela Secretaria de Estado da Educação de projetos de engenharia doados por pessoa física ou jurídica de direito privado. A proposta prevê que as doações sejam realizadas por meio de chamamento público ou por manifestações de interesse. Os deputados da CCJ também aprovaram o projeto que institui o município de Itapiranga, no oeste de Santa Catarina, como capital catarinense do cooperativismo. O título é o reconhecimento à cidade que é pioneira no Estado de Santa Catarina, com a instalação da primeira cooperativa do Estado. Em 1932 foi fundada a primeira cooperativa de crédito, não é do Brasil, é de Santa Catarina, e 42 agricultores, produtores rurais se reuniram e formaram a primeira cooperativa de crédito rural. Nada mais justo do que denominar Itapiranga como a capital catarinense do cooperativismo de crédito.